A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda Cristiano vai para o remate, parece-me mais que o cruzamento, acaba por quase apanhar ali no... Bruno, cruzamento de Bruno Fernandes, Rashford, Bruno Fernandes. A recuperar, com falta, pontapé livre. E Ronaldo, bom jogo, fácil, dá-lo. Zá, cruzamento e corre a bola. Mas assim que perder a bola tem que encostar a bola. Atenção, grande bola de Bruno Fernandes. O remate já era difícil, muito pressionado por Mark Wey. Bola para Cristiano. Corte de cabeça, excelente a assistência. Bruno Fernandes, o remate e a defesa da Guaita. Não acerta muito bem na bola porque vinha difícil também. Mesmo assim recupera o United. Cruza, dá-lo. O cabeceamento, agora sim a atacar a bola a Cristiano. O dobalo com o Tompkins. Cruzamento de Bruno. O remate, Ronaldo não consegue finalizar. E outra vez o Tompkins dá-me uma ideia que depois de pôr trabalho do Bruno. Cristiano, Chetan Sancho, passo para dentro. O tempo está a passar. Chetan Sancho, Rashford, passo para trás. Montameira, pontapé do... Atenção ao Rashford. Cristiano, remate à figura, mas qualquer situação é boa para Cristiano. Atirado à beleza, já sabe. Fora do campo, não dá. Olha. Mas... Ui. Ritor, está o adversário. Cruzamento e corta. Está bom. Cruzamento de talão. Não consegue chegar, Cris de Aero, ainda Sancho. E da seleção. E aí, o tempo do Klein. Atenção, que fica aqui no colo. O que é este azul internacional brasileiro, Fred. É amarelo, o lateral direito. Ainda Sancho. Olha para trás, Fred pode marcar. Leone, diga. E corta da toque. Olha isto, espetacular. Muito melhor, no centro de alvo. Vai para dentro, Sancho. Amate a sair. E aí, quase quase. Quase, quase. A ser surpreendido, Vicente Goita. Antigo abertos do Valencia e do Retap. Ush. Grande por nós. Cruzamento de Alex Telles. Tira Mitcha. Slope. A bola passa aqui para Jordan Ayo. Ponta pé da outra vez para Alex Telles. Ele cruza bem. Cruzamento de Alex Telles. Tira coelho. E na altura, a velocidade antes do Cristiano. A velocidade do Rashford. E ganha espaço para o... O remate de Ogudalo. Que oportunidade. É a grande oportunidade. Seria o primeiro golo da temporada para o Internacional Português. Cruzamento de Aero. Ainda Sancho a ir para dentro do Rashford. Depois o Canto. Tintas a mais naquela zona do Terreno. Tem que rematar. É bom. O Real Local Palace. Muita força no passo. Passa bem. Os lugares são. Assim é a segurada. A situação. É a primeira falta. Trabalha no mundo. A gente vai para dentro do Jogo. Bruno Fernandes. Sancho. Cruz. Aero-Banchester United. Alex Telles vai para a baliza. E ainda toca no fio. Parece. Não sei. 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 Porque é que é que é que é que é que é um dos outros. Rio Fernandes. Passa para o Greenwood. Remate de Greenwood. Estava pressionado. Remate ao lado. E para onde estava virado. Já tinha entrado este homem. Mason Greenwood. Passa para trás. Remate de Fred. E gola. marca o Manchester United pé direito de Fred no 1 a 0 ele que é esquerdino consegue bater o guarda-redes Vicente Guaita no passe de Greenwood e o golo do Internacional Brasileiro aos 71 tem espaço agora de Jardanaio cruzamento está mais atrapalhando-se cruzamento a sair toque de cabeça e querendo oportunidade o jogo é esta minuto 75 ganhou Tompkins cabeça